Ele não fez vídeo porque eu falei do pilolô dele E eu nunca falei do pilolô dele porque eu nunca vi o pilolô dele Ele fez vídeo só por causa da infantilidade dele Só pra competir com o Gregório Só que ele é um infantil Ele não chega aos pés do Gregório O Gregório é um monstro de honra É um homem com colhões, um homem com maturidade São esse tipo de moço que pensam que pepito é tudo Tá a entender? E ele pensou que a Neide ia ser tão confusa Que ia ficar na manipulação de pepitos O Guiz é o prostituto Ele tem um comportamento de prostituição Como quem diz Olha o meu pepito é banan Aquilo para se confusa se atrapalhar Isso não está a atrapalhar ninguém Nem a Neide está arrependida Nem se livrou de ti, Guiz E é todo espetáculo que o Gregório publica uma foto De toalha Você vai publicar para se comparar Para se comparar É tudo showbó Disse porque a Neide já me disse Que o Gregório tem pepito grande E você quando tiraste aquela foto Vou desmontar o teu segredo, Guiz Se lembras quando tiraste aquelas fotos Com a boxe do Fred Costa O teu pepito não estava grande O que você está a fazer É meter esse vibradore na boxe Amarras uma fita Eles amarram uma fita no vibradore E o vibradore que fica A vos engana que é o pepito Aquilo não é o pepito dele Aquilo é um comportamento de prostituição O que ele está a fazer O pepito do Guiz é pequeno Sabes por quê? Quando ele tirou a foto Com a boxe do Fred Costa O pepito do Guiz já estava pequeno Eles metem a boxe Amarram o pepito no vibradore Amarram o vibradore numa fita E se amarram no cintura E metem a toalha Essa moda é que os modelos fazem Para mostrar um pepito falso E vocês confusas Ah não O maior é de quem? Mulher não pode ir pelo pepito Mulher não pode se apaixonar Tudo bem com o pepito Pode ser importante Mulher tem que se apaixonar Da maneira como lhe tratam Com respeito Com serenidade Com lealdade Com honra Isso não pode atrapalhar ninguém E as pessoas que estão a fazer Uma confusão Porque é o anterior O atual E o ex Ex da puta que eu pare Ex da humilhação Ex do corno Tem coisas na vida Que você não perdeu Gata Você se livrou Não acho que a neide perdeu Mesmo que o teu pepito Fosse tipo de imbandeiro bonito Não ia chegar nem os pés do Gregório Gregório é um moço de honra É um moço de lealdade Um moço fiel Um moço com colhões Não é imaturo Não é infantil O pepito do homem Quando não tá teso Não pode fazer aquela bola grande O homem Quando não tá com estribulho teso Não pode fazer aquela bola grande Se ficaste teso Vão fazer uma foto Bebê Da foto não tava assim Então que ele tirou as fotos Sim, donce meu Ele é isso aí Enganas internaltas Bebê É o investigador Dos... Quem tem pepito grande Nem se fala assim Não se mete assim Primeiro que quando o homem Não tá excitado O pepito não pode fazer Aquela... Aquela forma aí Aquilo Deixa eu vos fazer Como é que eles fazem Pra desmascarar esse cabrão Tá vos mentindo muito Amarra uma fita Ligeira Vamos já descobrir Essa armadilha dele Que ele tá vos enganando aí E vamos ver que a Neide Não tá em mente E ele só tá fazendo isso Pô, humilha a Neide Você é psicopata E depois a psicopata Sou eu Mas eu tô aqui pra ter Respondendo as psicopatias Ele faz isso Bebê Vamos amarrar bem essa merda A boxa fica assim Olha Se eu meter um calção branco Vocês vão dar conta Que isso tá marcado Pera Vamos meter um calção Não é isso? Bebê Agora com a toalha Vê Só que isso é preto Tem que ser algo Só que isso é preto Tem que ser algo Pera Tem que ser um calção Vamos só já ver Se isso é um bebê Tudo é verdade Ou é de mentira Bebê Agora vamos ver Ali vai tenderado Tem que ser um calção Vê Não tá marcado o bebê Vê Com uma boxe Pera Não tem um boxe branca Eu vou procurar uma boxe branca Vamos ver algo branco Ai Ai Eles fazem isso Bonitas Eles são uma boxe Tá marcado Não tá Você vai se matar Esse pipito Aquilo mexe Mexe E você já ligou a toalha Bebê Foste bem apanhado Isso Eles fazem isso Não se vê Porque você amarra a toalha Tá sabendo E aquilo começa a mexer As damas já é Tá sabendo Não se Bebê Me manda Não faz isso Tira só esse pipito falso E a puta Que fica pequeno Bonito Tira Bonito Essa é a moda Que ele fez Tá que a moda Que ele fez Só para ver Um passo E competir Com o Gregório Que é o moço Honesto Bebê Fala Que eu tô mais solta É isso Que eles Bebê Vamos falar Neitamente Tá bom Fica assim Por que tu caiu Bebê Não acharam Que aquele vídeo Tava estranho Depois eu vou te mandar No off Quem tem broca Não faz isso Bebê Acham que eu tô a mentir Ou não Nete mesmo Vai ser tão psicópatas Minima Tua mente Foi o que eu disse Que na verdade Tem Não faz Essas palhaças Quem tem broca Grande Não faz isso Na fazenda Vocês conhecem o Timba Vocês conhecem o Leandro Esses é que são piludo Nunca fizeram esse espetáculo Esses braulho Esses Que tem pilha grande Esses Anderson Não faz esse espetáculo Mas você já não Com o moço Que tem pilha grande Eu faz esse espetáculo Você não tranquila Que aquilo Tava bem estranho Minima Aquilo não é pepito dele Não é pepito dele E também Se for pepito dele Ele é infantil Mas só Qual o Leandro Leandro porra Manda broca Leandro porra Manda broca Pepito grande Mesmo que te chega No setem No imbigo Bebê Não faz isso Pepito mesmo Que você Só tá lá de pé Tá sentada lá Aquilo é só Ai Jesus Santa Maria De Nazaré Bebê Santo Jesus Leandro Manda pepino Minima Não faz isso Tá entendendo E na altura Quem ganha E o homem Não se vê pelo pepito O homem se vê Pelo caráter Mas esse espetáculo Que ele fica a fazer É de uma pessoa Mesmo infantil Tá com dores No cotovelo E quero só Desestabilizar As férias Da outra Como quem diz Vou publicar Só pra O povo Falar mal Do namorado Dela Não é Te amo Leandro Não Não amo Leandro Só pra falar Que ele tem Broca Desvento Salve Mariente Eu Saiga 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 Saiga